Nasce Guajajara, mais um indígena assassinado no Maranhão. Foi encontrado às margens da BR-226. Ele é natural da terra indígena Canabrava. É mais um caso que até o presente momento não se tem nenhuma informação de quem cometeu o assassinato. Ou seja, mais um crime que possivelmente, esperamos que isso não aconteça, irá ficar impune. Mas a gente estará cobrando dos responsáveis pela investigação que de fato identifique quem cometeu o crime. É importante que isso seja feito para que a impunidade não reine nos assassinatos como tem acontecido aqui no Maranhão. A gente tem visto o caso de Benedito e o caso de Júnior, dois também indígenas Guajajara da terra indígena Araribói, que sofreram uma tentativa de homicídio e que as investigações continuam, mas até o presente momento nenhuma pessoa que cometeu a tentativa de assassinato foi identificada. Então é importante que sejam esclarecidos esses crimes para que as pessoas sejam punidas e assim os indígenas possam ter paz em seus territórios. Então não dá para viver nesse clima de insegurança dentro do seu próprio território, o território esse que garante o seu bem viver. Então é importante que seja esclarecido.